O vídeo de hoje também está interessantíssimo, como todos os demais, tá? Deus tem inspirado para ajudar outras pessoas. Nós estamos recebendo inúmeros testemunhos desses vídeos, graças a Deus por isso, tá? Tem abençoado muita gente e eu creio que vai elevar o seu nível espiritual. O vídeo de hoje fala sobre exigir perfeição. Então, exijo perfeição de mim e tenho conflitos, né? E isso me impede de receber o Espírito Santo? Ter conflitos, exigir perfeição, impede uma pessoa de ser batizada com o Espírito Santo? Esse assunto é muito importante, sabe por quê? Porque isso acontece com muitas pessoas e esse vídeo vai ajudar você. Eu gostaria de responder uma pergunta, como sempre. Uma pessoa disse, o que seria adorar a Deus em Espírito e em verdade? Uma ótima pergunta, que praticamente dá um vídeo, não é? O que seria adorar a Deus em Espírito e em verdade? Eu vou resumir aqui para você. Mas adorar a Deus não é só cantar hinos, tá? E dizer algumas palavras já conhecidas no louvor. Não, adorar a Deus em Espírito significa que adoramos a Deus de acordo com a nossa natureza espiritual através do novo nascimento. Então você adora a Deus em Espírito e você leva a adoração a Ele no Espírito e não na carne. Tem gente que adora a Deus na carne, ela é uma pessoa carnal, ela fala coisas de boca para fora. É ou não é verdade? Que acaba estando ligado em verdade. O que é adorar a Deus em Espírito e em verdade? Uma coisa está ligada à outra. E adorar a Deus em verdade é quando decidimos manifestar por vontade própria o desejo de adorar a Deus. Uma coisa é adorar porque todo mundo está mandando. Uma coisa é adorar a Deus porque você está sendo forçado por uma situação. Outra coisa é você adorar a Deus de livre e espontânea vontade. Então isso é adorar a Deus em Espírito e em verdade. Aqui embaixo está inscrever. Consegue ver em algum lugar aqui? Clique agora, se inscreva no nosso canal. Você vai receber orações e mensagens todos os dias para a sua edificação espiritual. É gratuito, você não paga nada. Aqui embaixo mesmo, você vê um sinal, um joinha escrito gostei. Clique nele agora para você não se esquecer. E você manda uma mensagem positiva para o canal do YouTube. E ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que serão abençoadas como você. Tá bom? E se quiser ative o sininho de notificações para você ser lembrado quando os vídeos forem postados aqui. Vamos lá. Exijo perfeição de mim e tenho conflitos. Isso me impede de receber o Espírito Santo? Quero meditar com você, para você entender a ideia. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A partir do versículo 17. Se você tem uma Bíblia, eu quero que você medite comigo. Se você está apenas ouvindo, você vai depois examinar na palavra de Deus. E Deus vai falar com você. Ele diz assim. Porque a carne milita contra o Espírito. O que é militar? Militar é lutar. Militar é lutar. Então a carne milita contra o Espírito. Podemos ler assim. A carne luta contra o Espírito. Então ele diz. Porque a carne milita contra o Espírito. Luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Então um fica lutando contra o outro. Porque são opostos entre si. Isso que eu quero falar. Veja só. A carne é oposta do Espírito. O Espírito é oposto da carne. Só que nós temos os dois. Nós temos a carne e temos o Espírito. Olha a nossa situação. Então nós vivemos em conflito constantemente. Por quê? Porque nós temos a carne e nós temos o Espírito. O Espírito não gosta da nossa carne. A nossa carne não gosta do nosso Espírito. Então eles ficam brigando o tempo todo. Então é por isso que existe o conflito dentro da pessoa. A pessoa quer fazer a vontade de Deus. O Espírito quer fazer a vontade de Deus. A carne não quer. E há esse conflito. E aí começa um outro problema. Porque essa batalha entre a carne e o Espírito. Embora possa chocar o que eu vou falar aqui. Mas o maior erro de uma pessoa, que uma pessoa comete, é tentar ser perfeita. Por quê? Porque a carne não é perfeita. E nós temos ela. O Espírito é perfeito. Nós temos ele. Então é uma luta sem fim. É como uma atleta, só para você entender. É como uma atleta que treina para tentar saltar o Grand Canyon. Grand Canyon, nos Estados Unidos, é uma montanha gigantesca. Para você passar de uma para a outra, são passarelas de quilômetros que você tem que caminhar. Então imagine uma atleta treinando para fazer um salto no Grand Canyon. Ele pode ir mais longe do que a maioria. Mas ainda assim ele nunca vai conseguir. Não vai conseguir. Então é importante você saber disso. Por isso que por mais que a pessoa tente ser perfeita, ela nunca vai conseguir ser perfeita. Eu nunca serei perfeito. Você nunca será perfeito. Só Jesus foi perfeito. Por que nós nunca seremos perfeitos? Por causa da carne. Por causa dessa batalha que existe. Nós somos vasos de barro. Lembra-se disso? Cada um de nós somos vasos de barro aonde o Espírito está em nós. E tem outros agravantes. Se nós tornássemos perfeitos, nós precisaríamos, não precisaríamos mais de Jesus. É ou não é verdade? Imagine, eu sou perfeito. Eu preciso de Jesus para quê? Você é perfeito, você precisa de Jesus para quê? Então, imagine você o quanto que seríamos orgulhosos e prepotentes. Se hoje, se hoje, aqueles que são cheios de falhas, tem pessoas que são cheios de falhas, cheios de erros, cheios de fraquezas, e já são orgulhosas e prepotentes, bate de frente com os outros, responde os outros, não leva desaforo para casa, é arrogante. É ou não é verdade? Você imagine se fosse uma pessoa perfeita. Ninguém suportaria. Isso é importante você entender. Então, não se esqueça, são as nossas fraquezas e limitações, tá? As nossas fraquezas e limitações que nos mantêm aos pés do nosso Senhor Jesus. Preste atenção. Isso não é desculpa para viver no pecado, tá? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Isso não é desculpa para viver no pecado. Mas, você ficar exigindo perfeição de você mesmo, você vai viver em conflitos. Porque não tem como, não é possível. Não está ao alcance de nós. Temos que lutar o máximo para agradarmos a Deus. Mas, perfeito, desculpa te decepcionar, você nunca vai ser. Nem eu e nenhum de nós. Então, que fique isso claro. Quando houver conflitos, por você exigir demais de você, lembre-se disso. São as nossas fraquezas, debilidades, que nos mantêm aos pés do nosso Senhor Jesus. Esse vídeo abençoou você? Então, eu pediria que você compartilhasse, pelo menos, com 21 pessoas, tá? Representando os 21 dias do jejum de Daniel. Abençoe outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas com esse vídeo, tá? No seu grupo que você tem de WhatsApp, Instagram, não sei. Talvez, o grupo que você tem no Facebook. Um detalhe. Eu queria que você não se esquecesse que, à meia-noite, hoje, eu vou estar numa live aqui no canal do YouTube, orando por você, ministrando o Espírito Santo para aqueles que não são batizados, pedindo que Deus renove os que são batizados e pedir para Deus confirmar aqueles que já têm o Espírito Santo. Nem imagina que tem, tá bom? Meia-noite, já deixa aí marcado em algum lugar para você não se esquecer de se unir a nós.